Muito boa tarde, gurizada, te liga na caminhada. Hoje, eu estou no passado, vocês estão no futuro. Hoje é dia 5 de março, 14h58 da tarde. Eu estou aqui cuidando as minhas ovelhas, as minhas vaquinhas no pasto, que é assim que eu trato as minhas ações, tá? Quero mostrar pra vocês a minha carteira de ações, efetivamente. Bom, falarei bastante sobre isso, mas antes eu quero matar dois coelhos com uma caixa d'água só, tá? Muita gente me falou sobre o Home Broker da Rico que mudou. Este é o Home Broker novo da Rico, beleza? Ele é muito inferior ao Home Broker antigo. O antigo era muito, muito melhor. Provavelmente eles mudaram por uma questão que ficou boa pra eles. Eu não sei o que, cara. Pra mim ficou... Ele é muito inferior. Interface. O que mais? Antes tinha gráfico, agora não tem mais gráfico. Tem um gráfico morrinhento aqui, que muito me dá pra entender que é pra obrigar o aluno a comprar algum pacote de algum gráfico e tal. Cara, é o mundo capitalista, né, cara? Faz parte, é assim que funciona. Tem jeito. Ah, mas a Rico é mal, não sei o que. Cara, tem que entender que todos tem que ganhar. Todos tem que... Todos fazem um trabalho e... Até essa madrugada... Foi bem interessante. Essa madrugada me deu uma caganeira forte. Comi tudo que era a lixaria que deu antes de dormir. E tomei aqueles iogurtes, leite fermentado, que agora vem em garrafa, né? E lá no passado, quando eu trabalhei no Carrefour, eu tomei aquilo escondido, que eu... Né, era... Não era piá, mas já tinha lá meus 19, 20 anos, trabalhei no Carrefour e na câmara fria. Não, é normal, né? Todo mundo toma um iogurtezinho, uma coisinha lá, uma beliscada, porque tá todo mundo na guerra ali. Normal, não tá certo, não, tá? Não é certo, mas eu o fiz. E aí, tomei muito leite fermentado, porque tu chega lá na câmara fria do Carrefour, tu poderia andar de carro lá dentro, é exagero. É uma câmera fria grande, ela é iluminada, tu caminha lá dentro, tem um monte de supridor e tal. Lá, tem um monte de gente comendo, é uma puta aí dos infernos, mas é assim que funciona. Câmera fria dos iogurtes, tá? Porque a câmera fria dos congelados, meu Deus, se tu ficar preso lá em 5 minutos, tu morre, tu não consegue nem respirar. Não sei se demoraria 5 minutos pra morrer. Bah, que medo que eu tinha de entrar na câmera fria dos congelados e alguém me trancar lá dentro. Não consegue respirar, é tão pesado o ar por causa do gelo. E me deu uma caganeira, porque eu tomei esses leite fermentado, porque o cara acaba tendo uma infância muito pobre, e quando o cara vê aquilo lá, o cara se lambuza. E eu tomei, quase morri, cara. Quase morri, fiquei dois dias vomitando sem parar. Eu me lembro até hoje que eu tava num ônibus, vindo pra casa, que fui dispensado do trabalho, e eu... e tava cheio o ônibus, assim, cheio. Eu peguei e me agarrei, assim, tem gente sentada na minha frente, eu me agarrei no... ali nos negócios do banco. Nem sei mais como é que anda de ônibus, tá? Já faz, acho que... Cara, acho que uns 15 anos que eu não ando de ônibus. Não me lembro da última vez. Não sei nem com que porta entra, parece que tem até 3 agora, esse negócio aí. Porque, cara, eu prefiro ir a pé do que ir de ônibus. Se eu tiver que fazer uma... Porque eu não sei nem como sobe, tá? Mas, beleza, não é arrogância, que eu não sei mesmo. Outro dia eu fui na casa de um amigo e ele falou pra mim... Outro dia não, faz 3 anos atrás. 3, 4 anos. Fui, deixei meu carro pra lavar em algum lugar. Faz mais tempo, porque não existia Uber ainda e tal, né? Aí eu tô na casa dele, chamei um táxi. E não veio o táxi, me cachorrearam. E aí ele falou, meu, pego o ônibus, a parada tá ali na frente. Eu vou partir, fuder, eu não sei nem com que porta entra esse negócio. Porta sai, o negócio vai até me matar, me derrubar aí, tá louco. Não, não, eu vou a pé. E fui a pé pra casa. Cara, eu tô agarrado assim no negócio do ônibus, aqui é assim. E comecei a passar a mão... Comecei a vomitar, vomitar. Ah, dele uma concentrada, boa, assuada. Eu olhei pros lados, meu. Era eu e aquele maluco lá do que abriu as águas lá, o rei sei lá quem, o santo sei lá do quê, que abriu lá as águas pra todo mundo passar lá, o rio Nilo, o mar Hebreu, mar Egípcio, alguma coisa assim. Abri, mano, a multidão. Deixei de um ônibus lotado, um ônibus vazio. Eu fiz um milagre, tá? Quando eu olhei pra frente assim, ou atrás, ou na frente, sei lá, tinha duas vagas liberadas. E o meu vômito escorrendo lá pra frente do ônibus. Me sentei, botei as mãos aqui assim e fui, mano, velho. Até minha parada aqui assim, ó. E o vômito véio escorrendo e ninguém falando nada, porque aquele ônibus era perdido. Aquele ônibus ia chegar lá. Cara, não tinha o que fazer, eu tava passando mal. Mal, eu tinha que... Na verdade, ou eles me levavam pra um pronto-socorro, ou deixavam vomitar a vontade, cara. Vomitei assim, bá. Aí, ontem eu fui no supermercado, fizemos compras, gastei setecentos e poucos reais. Só porcaria, salgadinho, biscoito recheado, chocolate, umas vinte barras de chocolate, iogurte, vários iogurte, inclusive esses aí, né? Só lixo, setecentos e quarenta reais, se não me engano, algo assim que deu. Só lixo aí, eu cheguei em casa e comi só lixo, né? Cara, passei a... acordei, sei lá, às três da manhã, fui ver TV, fiquei passando mal. Aí, me agarrei num livro, fui pro banheiro, dei ele aquela, aquele churriuzaço, assim. Lavar-lhe a pedra, daquele jeito. E eu tava lendo um capítulo interessante, que falava a respeito de quanto que custava, uns anos atrás, um... Pra tomar café, um desjejum nos Estados Unidos. Aí, há anos atrás, custava muito pouco ali, centavos, pra te tomar chá da China, bananas da América do Sul, ovos do Kentucky, eu acho que era, o que mais que era, o açúcar, eu acho que vinha de Cuba, e assim por diante. E me lembra, me remete, a mesma coisa que as pessoas acabam falando, né? No meu ponto de vista, o homebroker ficou horrível. Mas ele é funcional, isso que importa, e as plataformas são mais funcionais ainda, né? Aí tu compra uma plataformazinha, a partir, eu acho, de 10 reais, a Rico deve ter aqui. Não tô fazendo propaganda, eles nem sabem que eu existo e não me apoiam em um real. Tu vai, te associa a corretora, tu quiser, tá? Não é propaganda. Mas eu acho muito justo, por todo o trabalho ser cobrado, entende? Antes a Rico dava um gráfico, aquele trendzone muito bom e tal, e a galera acabava não comprando nada. E aí a Rico, como qualquer outra plataforma, né? A corretora ganha vendendo seus produtos. Então é muito normal isso. Da mesma maneira, me remete ao que eu li no livro Sua Madrugada, que as pessoas reclamavam, então, de ter que pagar tanto pra tomar um café da manhã. E aí o autor sugeria que, então, tu pegasse e fosse a nado até a China, pra buscar o chá e tal, depois fosse na América do Sul buscar as bananas, fosse até o Kentucky buscar os ovos e tal, pra poder montar teu café. Olha, é trabalheira que daria. Não é melhor pagar esses centavos? É muito melhor. Então, da mesma maneira, quando tu reclama que o preço do combustível tá alto, eu vou ser honesto, hoje, como acionista, eu vejo as coisas de outra maneira. Eu, por mim, o preço da gasolina podia ir a R$500,00 um litro, que eu ia ficar muito feliz porque toda a bolsa sobe e eu ganho mais. E, claro que a gente, eu tô brincando, mas a gente só vê o nosso lado. Essa que é a verdade. Mas se tu for realista, tu vai entender que, se tu achar que o preço do combustível tá caro, não abastece. Vai lá, cava um poço, um buraco no teu terreno e tenta extrair petróleo, faz os maquinários, compra os maquinários e depois tenta refinar pra tirar um litro de combustível pra pôr no teu carro. Tu vai pagar R$5,00, R$6,00 o litro da gasolina, dando risada e dando gorjeta pro frentista. Aí que tá. Quando tu tem que fazer o trabalho, aí tu se dá conta do trabalho que dá fazer aquilo. Entende? Então as pessoas, vai tomar no cu, as pessoas sabem reclamar, caralho. Isso que é a verdade. E os que reclamam são os que não ganham dinheiro. Porque quando tu exerce teu tempo gastando energia com coisa negativa, tu não ganha dinheiro. Eu não dou bola, minha mulher. Ah, é porque outro dia a gente foi pra Santa Catarina, fica 500 quilômetros da minha cidade aqui, tem, sei lá, 6, 8 pedágios. Mas eu sou acionista também, é da CCR Rodovias, que eu adoro. Eles abrem, agora tão abrindo um pedágio aí a cada, sei lá, 20, 30, 50 quilômetros no máximo. Cara, isso é ótimo. Toda vez que eu passo, eu mexo com ela. Eu queria que subisse o preço do pedágio, tá muito barato, muito barato. Ah, mas olha o preço que tá, porque não sei o quê, porque já pagamos 6 pedágios, 5 pedágios. Eu gostaria de pagar um pedágio por quilômetro. Primeiro que as rodovias são boas. Segundo que o preço da ação sobe, é mais favorável. Eu pagar mais caro o pedágio e ganhar mais do que é. Tipo, não adianta tu pagar um litro de combustível 5 pila, tá? E tu ganha um salário mínimo. Ou melhor, vamos melhorar. Tu pagar 1 real o litro de combustível, mas tu ganha um salário de mil reais, por exemplo. Tá? Pô, o litro de combustível tá barato 1 real. É como um irmão meu dizia. Cara, não é que tá caro. Tá caro pra ti. Porque tu não tem dinheiro. Mas pra outras pessoas não está caro. Outro dia eu não falei lá de um Ziate, caguei pela boca, dizendo que o Ziate que eu tava lá filmando custava uns 5, 6 milhões. Peguei a marca do um, que era Azimuth, e botei na internet pra olhar. De 40, 50 milhões. Então tu imagina, pra aquele tiozão velho, gordo lá, barrigudo, que tava naquele iate fazendo churrasco pra uma gostosa lá de 20 anos, que ele tava lá comendo, ia comer ela depois e tal, não importa, não sei de que maneira, mas ia. Pra ele é barato pagar 40, 50 milhões. Se o iate custa 40 milhões, ele pagou 50, porque tem imposto, tem mais coisinha, tu coloca ali. Cara, eu comprei uma bicicleta, eu paguei quase 6 mil nela, só na bicicleta, mas ela me custou 8. Por quê? Uma bicicleta mais pica, pra dar uma pedalada com os gore, né, e tal. Por quê? Porque daí tu compra um capacetezinho, compra uma garrafinha d'água, uma luzinha, uma coisinha aqui, 2 conto, mano. É assim que é. Aí tu vai comprar um iate de 40 milhão, tu vai o quê? Tu não vai gastar 10 milhão pra botar um bote, um jet ski bacana nele ali, um não sei o quê, botar um acessório a mais, vai, vai, mano. É assim que funciona. Então, às vezes, as coisas não são cartão. O que vale mais a pena? Estou totalmente fora do assunto do vídeo aqui, mas não importa. O que vale mais a pena? Tu ganhar mil reais e pagar um real a gasolina, ou tu ganhar 100 mil reais por mês e pagar 10 reais o litro da gasolina? E eu prefiro ganhar 100 mil por mês e pagar 10 reais. Aí ainda a proporção fica boa. Entende? Eu prefiro ganhar muito mais e pagar tudo mais caro. Mas claro que, por essa lógica, prejudica os outros, né? Eu entendo. É só uma analogia. Não sou eu quem dito as regras. Eu jogo o jogo conforme as regras que foram impostas. Beleza? Vamos nessa. Então, o Home Broker da Rico ficou horrível, mas eu pago plataforma da Profit Chart que também não pago nada, porque se tu dá lá algumas ordens, tu também não paga nada, tu é isento. Então, eu não pago nada. Beleza? Agora, eu vou mostrar pra vocês o meu posicionamento em ações. Está aqui na frente de vocês. vou tirar a minha imagem e vocês observam o seguinte, tá? Vocês estão vendo que os números se mexem porque eu estou... Isso aqui é tudo posicionado, ó. Tenho 20 mil ações da Ambev, mil da B3, 2 mil do Banco do Brasil, 10 mil do Bradesco, 6 mil da Brasil Foods. Não, isso aqui é a BIF, 3 mil do Banco do Sul, mil da BTO W3, 6 mil da CCRO3, Cielo tem o 10 mil, Cirela 4 mil e assim por diante, tá? Itaú tem mil, IRBR, HGTX tem 5 mil. Muitas posições eu vou abrindo e vou fechando. Como é que eu faço? Faço da seguinte maneira, como está lá no curso de ações, quem não tem acesso e não compra até hoje, pode acessar hoje, muito barato por um preço simbólico que é na Thomas Flix, está na descrição desse vídeo aqui. Tu paga apenas R$349, uma assinatura e tu tem direito a um mês a minha biblioteca inteira de cursos e inclusive a mentoria custava R$10 mil, tu vai ter acesso às duas mentorias, certo? E lá eu ensino o que eu faço. Então, eu falo para uns amigos, né, a categoria de base para te chegar na Bolsa de Valor para praticamente todos hoje é day trade. Tu chega no day trade porque o day trade é mais barato, tu com R$20, R$30 já opera day trade e tal, mini índice e tal, mini dólar. Mas depois que tu vai progredindo, tu vai aumentando teus potenciais, né, aqui tu quer ganhar cada vez mais. E daí os caras vêm para mim às vezes, eu tenho amigo e diz assim, Thomas, mas tu ganha R$2, R$3 mil lá no day trade, cara, por isso é fantástico, é fabuloso. Eu falo para eles, cara, tu não tem ideia do que eu ganho com ações. Com ações eu ganho muito mais, só que com ações não dá para ver, por quê? Porque o day trade é uma compra e uma venda no mesmo dia, então eu consigo comprovar. Mas para mim comprovar quanto eu ganho em ações, seria muito difícil porque daí tem ações que eu comprei no ano passado e está até hoje aqui, por exemplo, Marfrig, eu acho que é Marfrig, ó, Marfrig, eu comprei no ano passado isso aqui e deve ter quase um ano que eu comprei e ela está me dando hoje de lucro R$9.608,00. Vou vender hoje? Não, porque eu tenho números exatos para a venda dessas ações e eu não fujo disso, não gosto de fugir, às vezes fujo, mas ao normal eu não fujo, tá? Então, o que acontece? Quando chega, eu ensino tudo isso lá no curso de ações que está na biblioteca, tu pode comprar o curso também. Quando chega no ponto X, eu vendo, antes do ponto X não faço questão de vender. Mas hoje, quero mostrar para vocês o seguinte, hoje se eu tivesse que vender ações que estão, isso aqui funciona assim, esse novo home broker, essa parte aqui é a única e melhor parte que é legal, superior ao antigo home broker. Por quê? Porque ele mostra a ação que tu tem, a posição, quantas, e o resultado em aberto desde a compra que tu fez, nem que seja 70 anos atrás. Então, do dia que eu comprei Ambev até hoje, eu estou ganhando, se eu apertar o botão agora e zerar a minha posição, estou ganhando R$13.570,00. E aí, diz aqui, bom, resultado do dia não nos importa, porque daí eu acho que é uma comparação do dia anterior para o dia de hoje, então não me importa. O resultado em aberto está me mostrando que desde o dia que eu comprei até hoje, eu estou ganhando R$4.63,00 de lucro, ainda não quero vender, tá? E a mais uma informação boa, é essa aqui, preço compra médio, é o preço que eu paguei quando eu comprei, eu comprei a R$14.78,00 e hoje está R$15.30,00. R$15.30,00 nesse momento, R$15.29,00 nesse momento, tá? E assim por diante. Vamos continuar aqui. Então, aqui me dá toda a informação. Então, se eu quisesse zerar minha carteira hoje, tá? Minha carteira vai aqui para baixo, aqui vocês podem ver, vai até aqui via varejo, tá? TIM, Smiles, Sabesp, Santander, Qualicorp, Positivo, Marco Polo, Petrobras, Multiplan, Algumas eu tenho bem poucas ações, porque são, eu negocio todos, todos os dias ações. Por quê? Porque existe assim uma razão que eu comprei há três meses atrás e de repente hoje ela está chegando no ponto objetivo. Tem dias que a bolsa inteira está caindo, mas tu tem duas, três ações que estão subindo. Por quê? Porque existem ações que andam contra o índice Bovespa. e por que isso? Porque elas trabalham a favor do dólar com exportações. Entende? Então, eu vou passar essa informação, vai estar lá dentro da Thomas Flicks, essas informações de quais ações, pro mês que vem agora eu vou fazer isso, quais ações vai ter, vai ter não, quais ações são boas para comprar para estar pelo dólar. são empresas que exportam. Então, o que acontece? Tu tem lá uma carteira de ações que trabalha pelo índice Bovespa, tá? E outra que trabalha mais a favor do dólar, o que acontece? No dia que o dólar está caindo, essas ações que trabalham a favor do dólar também, basicamente, estão caindo. Mas, em contrapartida, tu tem todas as ações do índice Bovespa subindo, basicamente. Então, tu vai ter lucro de um lado e algum prejuízo de outro. No outro dia, se caso ocorra o inverso, o dólar começar a subir e o Bovespa cair, tu vai ter aquelas ações que são puxadas pelo dólar indo para cima e tu vai estar podendo realizar vendas e assim por diante. Então, todos, é raríssimo o dia que eu não vendo uma ação e aí todo dia eu boto uma merrequinha no bolso e não é pouco. Então, se eu quisesse apertar botões hoje e sair com uma grana, quanto que eu teria aqui? Tudo que está em verde no resultado aberto é que eu tenho lucro desde o dia que eu comprei. Desde o dia não. dá... Eu tenho lucro hoje, pelo menos, a partir da base do preço que eu paguei no dia que eu comprei. Então, eu tenho aqui, R$13.000 em Ambev, mais R$1.000 em B3 são R$14, mais R$2.000 em BIF são R$16, mais R$2.000 na Ezetec são R$18, mais R$2.000 na Gafisa são R$20, mais R$9.000 na Marfrig são R$29, mais R$3.000 na Multipla são R$32, mais R$2.000 aqui na Qualicorp, R$34, a grosso modo, pouco mais de R$30.000 eu tenho de lucro nesse momento se eu apertar o botão e zerar todas as posições que estão me dando de lucro. E as outras posições todas somadas, eu tenho menos de R$30.000 negativo, mas eu jamais vou apertar esse botão aqui para zerar as posições que estão negativas, por causa que eu espero elas, seja um dia, uma semana, um mês ou um ano ou dez anos, eu não tenho pressa de vender a ação, só vendo quando ela atinge o meu objetivo. Então, ou seja, quando tu segue essa premissa, ocorre o que? Que tu não vai ter prejuízo, tu vai aguardar essas ações chegarem no ponto onde elas têm que chegar e elas chegam. Aí, ah, mas tem ações que caem, que quebram, mas eu não compro esse tipo de empresa. Eu compro empresa fundamentada que estão no novo mercado da B3 ou que são blue chips, empresas que geram lucro, que são boas, que são firmes. Tem duas ou três que eu especulo que não são tão boas assim. É uma verdade. Mas 90% das minhas ações são empresas sólidas, pica e forte. E as que eu especulo também são empresas sólidas, pirocudas e fortes. Elas não têm resultados tão bons quanto as outras 90%, mas elas não deixam de ser grandes empresas, que isso é o que me importa. Eu não quero comprar empresinha meia boca aí. Beleza? Então, tá aí a minha carteira. Vocês viram como é que funciona. E todos os dias nessa coluna aqui, né, aqui onde está o mouse, tem alguém que está verde. Se eu apertar o botão, de fome, eu não morro. E aí, eu ganho meu dinheirinho todo dia com ações e ganho um dinheirinho muito gostoso. Beleza? Ah, mas aí vai ter uma última coisa, que daí o hate vai dizer assim, é, mas olha só quanto de dinheiro tu tem investido. Eu não tenho, porque não sei o quê, porque tu tem, que nem o cara botou lá, tu tem o dom. Eu não tenho dom nenhum. Dom é meus ovos, cacete. Que dom? Eu trabalhei pesado, duro, tive duas hernias em guinal trabalhando na obra, vendendo picolé na rua de caixa, de caixé sem gelo seco, para quem sabe, para quem entende que eu estou falando, tem um monte de gente que nem sabe do que eu estou falando. Mano, vendi picolé quando era criança, não é quando era adolescente, quando era criança foi a época que eu mais me fudi. E tinha que correr para vender o picolé, porque primeiro era em caixa de isopor, não era com carrinho, caixa de isopor com a tira aqui na paleta que te cortava, não tinha nem pedaço de esponja. A mulher dona do negócio não tinha esponja para te dar, aí tu saía com o negócio cortando teu ombro. Sangrava, sangrava o rei de olho do cu. E aquilo me cortava, me doía, eu era uma criança magra, franzina, desnutrida, subnutrida. E outra, por ser criança eu não ganhava corneta, eu tinha que vender picolé no grito na beira da praia. Cara, eu estive lá abaixo do fundo do poço. E aí o rei a gente vai dizer, porque olha aí, porque tu tem um monte de dinheiro investido. Ô rei de filho da puta, se eu estive lá abaixo da linha da pobreza, dormi na rua, comi do lixo, me alimentei do lixo, cacete. Passei por o que tu nem imagina que um ser humano pode passar. Tu não tem ideia de tudo que eu já vi na minha vida, de todas as pessoas que eu amei, um monte de pessoas que eu amei eu vi morta na minha frente, jovens, crianças, tudo que eu passei na minha vida. Tu não tem ideia do que é o sentimento da fome. Hoje, um morador de rua é gordo. Gordo. Eu fui pra Argentina esses dias, os moradores de rua da Argentina são todos obesos. Lá quem tem dinheiro, é magro. Morador de rua é tudo gordo. Hoje, o morador de rua daqui escolhe a comida que quer comer porque comida tem abundância no mundo. Por incrível que pareça. Pelo menos no Brasil. Pelo menos no Brasil. Na Argentina também, porque eu conheci lá. Pelo menos em Buenos Aires. Todo mundo é gordo. cara, eu passei muita fome, muita merda, muita desgraça, tu não tem ideia do meu caminho. E com tudo isso, há três anos atrás, eu tava, há três pra quatro anos atrás, eu tava com uma banca de DVD pirata, vendendo DVD, lá na feira de carro de Porto Alegre. Eu me lembro que uma vez eu vi uns amigos vindo, eu recolhi a banca e fui pro outro lado da rua de vergonha que eu fiquei. que eram uns caras que estavam melhor de vida e tal. Bah, que vergonha, cara. Quase morri de vergonha naquele dia. Saí correndo. Depois virei taxista. Teve uma noite que deu R$28,00. Doze horas de trabalho pra ganhar R$28,00. Com tudo isso, eu consegui acumular esses valores que vocês estão vendo aqui em compra de ações. E não é só aqui, porque eu tenho no Santander. Por que que tudo não consegue? Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto